Amigos e amigas de Santa Vitória, que é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu voto e seu apoio para vereador Juninho Dalazinha, 77222. Já tenho uma história de trabalho com vocês, desde que o presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal do quarto mandato, estarei numa conhecimento muito forte com Juninho, fortalecendo o agro, a saúde e qualidade, a educação que transforma a vida das pessoas. Para o vereador Juninho Dalazinha, 77222. Para o prefeito, vote Dr. Sérgio, vice Márcio Quirino, vote 77.